A Segurança em Angra dos Reis conta com reforços por meios de investimentos feitos pelo Poder Público Municipal. O PROEIS, Programa Estadual de Integração na Segurança, recebeu este mês duas novas viaturas. Elas fazem parte de um lote de oito carros que renovarão a frota do reforço da PM na segurança do município. Essas viaturas, partindo do princípio, que a frota do PROEIS já é bastante utilizada, 24 horas por dia. Então, a prefeitura resolveu renovar essa frota. Essas duas viaturas são duas das oito que serão implantadas com esse novo modelo, inclusive, com esse novo layout, para que o pessoal do PROEIS possa ter uma eficácia ainda maior no apoio às forças de segurança pública em todo o município. Além dos carros, o município também disponibiliza lanchas para dar suporte ao trabalho das forças de segurança. Nós temos hoje duas lanchas. Uma é a ESMAP, que é da própria prefeitura, e tem um motor, inclusive, que foi cedido pelo Instituto do Meio Ambiente, aqui o IMAAR, de Angra dos Reis. Tem uma segunda lancha, que trabalha com um casco, que é cedido, e também um motor cedido pela Polícia Federal. Isso é importante, que amplie ainda mais as ações, não só de todas as outras forças, mas como também do PROEIS, patrulhando as praias e ilhas. E agora estamos com a terceira lancha, já está em trabalho de manutenção e reforma, que foi repassada para a prefeitura através do IBAMA. O município contrata agentes das Polícias Militar e Civil para reforçar o policiamento. O policial civil vem no dia de folga, assim como o exemplo do PROEIS, que também o policial militar trabalha no dia de folga, pago com recursos da prefeitura. E hoje nós temos 50 homens do PROEIS diariamente reforçando o policiamento no município, em apoio ao Batalhão 33º, também à Polícia 166, à Polícia Federal, e a todas as forças de segurança que sediam-se aqui no município. Isso é importante para que a gente possa trazer para a população de Angra uma segurança ainda maior. Na Ilha Grande, então, já funciona a projeção da 166, e dentro em breve teremos também uma nova projeção lá no Parque Mamicaba, facilitando ainda mais o trabalho das polícias locais. Câmeras de segurança foram instaladas em pontos-chave de Angra dos Reis. Algumas delas podem monitorar até mesmo placas de veículos que circulam pela cidade. Hoje nós temos em vários pontos do município câmeras de monitoramento e também aquelas de leitura de OCR, principalmente nos pontos de rua, facilitar a identificação de possíveis veículos furtados, ou para impedir a fuga de algum humilhante que seja necessário a captura deles através do sistema de polícia sediado aqui no município. Legenda por Sônia Ruberti